Música Bem que é pessoal, daqui a vocês os ouvintes a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimato Mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e a Redox. Amigos, hoje eu trago-vos as recompensas Futebol Champions e não só. Nós já lá vamos, já lá vamos, eu sei, eu sei, amigos, que vocês estão muito curiosos com o que vai sair, com o que é que não vai sair, será que sai uma carta top, será que não, amigos? Se eles não ficou, assim, grande qualificação, se eles disseram, o fim de semana do Natal e do Ano Novo foram feitos poucos jogos e, então, se eles não conseguiram, assim, grandes qualificações, mas espero eu, já neste próximo fim de semana, conseguir voltar aos ouros tops. Amigos, ou quem sabe mais, vamos aqui ver o WhatsApp com a equipa da semana, amigos, muitos jogadores da Liga Inglesa, há uma razão, porque a maior parte das ligas não estiveram em ação nesta última semana e a Liga Inglesa teve sempre a bombar, amigos, e aqui está o espelho disso mesmo, jogadores de muita qualidade e super sai logo, Dele Alli, amigos. Dele Alli, que é uma carta que vocês são bastante fã, vocês sabem disso, se acompanham o trabalho disso, sabem que é verdade. Este Grey também parece-me ser uma excelente carta, deve ser, provavelmente, um dos melhores avançados da Liga Inglesa com esta cartinha, não tenho, assim, grandes dúvidas. Harry King também, a sair, a mesma carta a terem atenção, e aqui Dele Alli, como eu já disse, amigos, aliás, o Silvio já vai-vos mostrar ali na trade, porque já fiz umas beats e, provavelmente, já consegui contratar Dele Alli para a minha equipa. Aqui tem Fabregas também, amigos, ele tem feito uma época meio que escondida, mas muito importante, amigos, na equipa da Conte e no sucesso deste Chelsea. Não é por acaso que o Chelsea está em primeiro e um dos grandes protagonistas tem sido Fabregas, sem dar muito espetáculo, é certo, mas tem sido fundamental, pelo menos na opinião do Silvio, na equipa de António Conte. Amigos, temos aqui uma carta também bastante top para o meio-campo, apesar dele não ser muito rápido, com uma carta que a mistura ia dar velocidade, certamente fica aqui uma carta bastante top, pelo que é bem épico em passe e dribble. Mais uma carta e o Willem já nos encheu as medidas com boé cartas, EFs e tudo mais, SBCs e tal e tal. Amigos, mais uma, o Willem não é, de facto, uma das grandes cartas desta Premier League este ano, porque tem, de facto, saído vários EFs e não é por acaso que está, de facto, a fazer uma grande temporada no Chelsea. Amigos, temos vários jogadores da Liga Inglesa, Milner, temos este Baines, que, possivelmente, será o melhor defesa esquerda com esta carta da Liga Inglesa também, e Baines a fazer concorrência, eu não sei qual deles o melhor, sinceramente, temos aqui dois defesas esquerdos, provavelmente um deles é o melhor da Liga Inglesa. Amigos, este defesa direito do Tottenham, o Trippier, acho que é assim que se diz, também está bastante top, mesmo assim, eu acho que ele ali ganha, é a carta normal. O que é que podemos falar mais? Guarda-redes Michael, ok? Também é uma opção, e temos aqui estes dois que não entram na Liga Inglesa, não interessa muito para o Chelsea, mas se vocês estiverem interessados, amigos. Há de salientar também aqui Nelson Oliveira, o português que está no Norwich, também aqui a ter uma cartazinha top, também é para vocês que têm ligas portuguesas, podem apostar em Nelson Oliveira para a frente de ataque, e aqui Lukaku, Lukaku que tem uma carta que é uma carta EF, é certo, mas não percebo porquê, que não tem tipo uma imagem personalizada da semana como tem as outras, por isso é que o Lukaku aparece aqui no banco, e pronto, não escolheram, não é pelo overall, porque o overall tem bastante mais que o Gray, será por já ter tido outras cartas e Gray ainda não ter tido, não sei, amigos. Digam vocês, se souberem, amigos, vamos dar aqui uma olhada muito rápida no mercado, acho que é bastante interessante vocês verem estas situações, porque estamos a falar de quarta-feira à noite, quando o Silvio está a gravar isto, e é quando temos então as cartas a melhores preços, as cartas da semana a melhores preços, porque é quando elas saem em barda, há muita gente a comprar packs, há muita gente a abrir os packs do Food Champions, então as cartas estão em grande rotação, e há muita gente a querer vendê-las rápido, sem perder muito tempo, então baixam muito os preços. Amigos, temos o Gray a sair à volta dos 80 e tal mil coins, e o Dele All à volta dos 60 mil, o Silvio já conseguiu adquirir a Dele All, nem que seja só para experimentar, e tenho a certeza que vou vendê-lo sempre por mais do que 60 mil coins, amigos, quase certeza, mesmo, tendo em conta a quebra do mercado que está a acontecer neste momento, eu acho que Dele All ainda vai valer mais coins que estas 60 mil. Vou tentar pôr o ACM, e depois experimentar naquele meio-campo, não sei ainda porquem, mas o Silvio vai averiguar. Vocês podem ver mais aqui umas cartazinhas do Gray, o Silvio meteu algumas em Watch para ver mais ou menos como é que elas saiam. Está aqui um Dele All com 59, a sair a menos 500 coins que é do Silvio, mas a minha tem a carta Catalyst já inserida, que é bastante boa, e eu acho que é a carta que o Silvio iria aplicar a dar-lhe mais pace e mais passe, além daquilo que ele já tem, não é? Vamos lá então seguir aqui mais para a frente, nós temos aqui outras cartas que vocês ainda não viram, e aliás, elas ainda não foram dados bids por elas. Temos aqui o William, está à volta das 300 mil coins, chegou agora aqui um current bid, ele está à volta de 300, 350 mil. Vocês compram o William, bastante caro, mas também acho que bastante conversor pela carta que é, e Fabregas também, bastante carote, o overall também pesa bastante, e a qualidade deste, de facto, médio centrocampista é muito bom. Amigos, são opções para vocês, vocês têm Liga Inglesa, é a liga que mais me paixão, me dá a ver futebol, sem dúvida alguma na realidade, e também por isso o Silvio traz aqui um pouco dela para a minha equipa. O Silvio está aqui a falar um pouco sobre a equipa, sobre as minhas ideias, vocês sabem que o Silvio quer muito trazer Pogba para a minha equipa, eu não me esqueci, amigos, vocês veem os vídeos todos, perguntaram onde é que está o Pogba. Agora, amigos, o Silvio vai garantidamente ter o Pogba, porque as minhas contas estão ali, eu gastei 60 mil OK em Dele Alli, mas tenho 500 e tal mil contas, facilmente faço as que for preciso para ter Pogba, porque são muito poucas as que faltam. Então, amigos, é uma questão do Silvio gerir bem a situação, mas eu tenho que experimentar, não sei por qual vou trocar Dele Alli, mas espero que vocês deixem aí nos comentários qual é a dica. Kanté é muito OP, o Rune tem custado bastante, Maturi poderá ser a carta a saída, ainda que é a carta com mais overall e faz-me química com a Di Maria, e a imagem não vai fazer. Bem, não sei, amigos, o Silvio tem que ver aqui isto, ainda não estive aqui à volta da situação, e por isso não sei, não sei ainda como é que vou fazer da melhor maneira. Esta é a minha equipa atual, amigos, é a equipa mais forte que o Silvio tem. Matis também é uma opção para o make-up, amigos, lembrando que o Matis de ser o untradable, vai ficar sempre aqui no plantel agora, para trocar e tal e tal. Vamos lá então às recompensas, que é por isso que vocês viram, amigos. Eu sei que o microfone, o som do microfone não deve estar perfeito, mas o Silvio se promete que ao longo do tempo o Silvio vai melhorar. Mas espero que, acho que está uma qualidade aceitável, ok? Sei que posso ter ainda melhor rendimento deste micro, mas com o tempo o Silvio se promete que melhorarei. Tenho que comprar aqui uns attachments, para ele ficar mais top, e o quarto em si também tenho que levar aqui uma volta. Amigos, vamos ao que interessa, e é aquilo que muitos de vocês viram. FUTCHAMPIONS, uma partezinha. Temos aqui a Online Season, amigos, só para vos dizer que o Silvio já está na 1ª divisão. Tenho feito poucos jogos, é certo, mas já consegui subir até à 1ª. Fui campeão na 2ª. Aliás, o ser campeão na 2ª foi o que me valeu este FUTCHAMPIONS, porque o Silvio não se tinha apurado no Natal, por ter ficado em Silver 1, e nesta vez também fiquei em Silver 1, amigos. Não foi muitos jogos que o Silvio se fez, é certo, mas ainda assim em Silver 1 é bastante bacana, amigos. 20 mil coins, um Mega PEC e um Jumbo Premium Gold PEC. Amigos, eu sei que muitos vão dizer, Silvio, tu devias era ter guardado estes PECs, e abrir só quando se estivesse o TOT, e dizem, ah, amigos, mas supostamente, não supostamente, provavelmente o Silvio iria até guardar estes PECs todos, e não sei o quê, e depois, o que acontecia? Até não me dizia nada. Eu acho que não é por aí, quando tem que sair, acho que sai por um PEC ou por dois, ou por nenhum, não, por nenhum não pode ser, isso é impensável. Bem, não estamos apurados, aliás, já estamos apurados, porque o Silvio já se apurou em duas tentativas, a primeira, perdi na meia-final, e na segunda, consegui ir à finalzinha, e apurar-me, então, esta semana. Amigos, este foi o jogo que o Silvio se fez, fiz 24 jogos, 15 vitórias, foi a minha prestação no fim de semana, no fim do ano, por isso, aqui, é que o Silvio apenas conseguiu chegar ao Silvarum, mas, podemos nós, então, abrir, então, essa espeça da outra maneira. Outra coisa, amigos, que eu queria vos trazer, e que já tenho aqui uma equipa feita, e isso provavelmente irei trazer em vídeo outra, mas, por juntarem, temos mais um PEC para abrir, além de dois, vamos ter três PECs, amigos, não se esqueçam de deixar o likezão destes vídeos, amigos, vocês gostam bastante, e muitos de vocês esquecem se deixar o apoio ao Silvio, mas, eu sei que muitos de vocês não se esquecem, muitos, muitos, ok, amigos, mas, eu sei que há sempre algum distrito, e se o Silvio fizer este reparo, provavelmente, não se vão esquecer, deixem esse likezão, o Silvio ainda vai angariar mais um, 2 Red Gold Players Packs, para juntar aqueles dois PECs, e vamos fazer um PEC com o PEC top, 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 esta equipa, o Silvio vai vender, os jogadores, tinha para aqui também, que não servem, panes, um com mel, que servem sim, para fazer estas xaninhas, exatamente, o Silvio provavelmente, poderá trazer mais SBCs no futuro, amigos, fiz o SBC Copa de Al-Rei, se tu não o viste, está no canal, amigos, muitos de vocês não devem ter visto, este aqui, está feitinho, e, pá, não saiu nada do outro mundo, é certo, mas, pela construção, acho que vocês devem ver, e quem ainda não fez, o Silvio aconselha a fazer, vamos embora amigos, vamos embora então, aos PECs que interessa, vou já começar pelo PEC, que fiz ainda agora do SBC, e depois vamos abrir então, os PECs Medifact, provavelmente não irá sem nada, do outro mundo, amigos, mas, às vezes, poderão haver surpresas, duas estrelazinhas aqui a voar, temos já um puta lança, do Inter de Milão, palácio de seu nome, não deve valer grande shit, but, são sempre duas cartas raras, que não são tradables, por isso vão para o plantel, e provavelmente, servir para, outros SBCs, amigos, ou quem sabe usar até, numa equipa, amigos, vamos então abrir, Jumbo Premium Gold Pairs, ou Mega PEC, não sei o que é que é abrir primeiro, amigos, bem, um Dolita, cara da amendoa, um segredo colorido, quem está livre, livre, este está livre, vamos abrir este, ok, amigos, vamos usar a força do like, como não outra vez, vocês lembram-se, lembram-se, daquela vez que o Silvio, pediu, para todos carregarem no botão do like, quando o Silvio carregassem, nesse botão azulzinho, e o que aconteceu, saiu uma carta top, não foi? Então bora lá, todos ao mesmo tempo, em 3, 2, 1, botão do like, energias positivas, eu estou sentindo, energias positivas, oh, feeling good, feeling good, pode não ter sido a melhor carta, pode haver outra carta, com menos overall, all we have, uma carta de 83, ele não vale, vale poucas coins, também não vale muitas, mas, olha aqui, à volta de 2.800, se calhar, entre 2.800, 3.000 coins, nada mal, mas se vai guardar, uma carta com overall alto, quem sabe, será precisa para, SBCs e tal, e tal, tal como este, olha o Talisca, Talisca, quem não, Talisca, não petisca, amigos, isto aqui vai dar muito jeito, amigos, são cartas que vocês podem, é isso, eu sou o boss de vocês, ok, não valem coins, não, mas poderão servir para fazer SBCs, e vocês gostam de ver SBCs, no canal do Silvio, não gostam? Exatamente, então elas vão servir para isso mesmo, amigos, eu só estava à espera, que não fosse assim, hoje um grande pack opening, grandes recompensas, mas, o Ramsey, o Silvio já o tem no plantel, este vai para venda, porque o outro não pode ser vendido, é untradable, mas este dá para vender, então Silvio vai, então fazer essa situação, amigos, mais uma vez, e para quem carregou, um bocadinho do like, já não precisa fazer desta, porque as energias estão espalhadas, já no ar, mas para quem não carregou, bora, um, dois, três, e, like, foi ao mesmo tempo, estou sem vídeo, vou sem vídeo, não, amigos, vocês não carregaram todos do like, deve haver gente que não carregou, de certeza, amigos, de certeza, para conseguir um nave, só pode, amigos, deve estar a gozar comigo, não, come on, oh my god, damn it shit, damn it shit, 600 coins, estás a gozar com a minha cara, não, Joãozinho, Lorente, o Azaren, o Bayer, o Shida, o Lessani, o Motherfake, do Pulis, e o Alvarez, peço de Bigita, o Rosi Nedim de Zidane, este Zidane é capaz de dar jeito, para uma liga espanhola, contratozinhos tops, fitness, quatro fitness, só um, olha, eles vão estar, me vai dar jeito, RWPRM, CDMPCM, top, top, um catalyst, o Benji do Udinese, Sunderland, ok, ok, nada de jeito, se eu o Aciles, em termos de coins, é certo, but, lá está, amigos, lá está, vocês não podem ver as coisas, pelo lado negativo, tem que ver pelo lado positivo, amigos, é assim que o Aciles vê, encara sempre a situação, e também encara a vida assim, ahm, temos que ver as cenas, sempre pelo lado positivo, podia ser pior, se levássemos com um pau, nas costas, amigos, ou se me caísse agora, o teto em cima, era bastante pior, no entanto, pronto, foi só packs que não saíram nada, ok, se eu se pensasse um pouco, está feitinho, amigos, mais coinzinhas, eu vou juntar ali para o nosso Pogba, pois é, amigos, o Sussu tem aqui, Dele Alley, e no futuro, vou trazer, se vocês quiserem então, que o Sussu traga um videozinho, com Dele Alley, em ação, ainda hoje, muita atenção, se vocês, não viram nenhum video ainda hoje, no canal, já saiu um videozinho de draft, e um videozinho de WWE, por isso hoje, este é o terceiro video épico, amigos, vai lá, come on, deixem apoio ao Sussu, passem nos 3 videos, deixem likezão, partilhem com os vossos amigos, é muito importante, o video draft está épico, amigos, prometo, vocês não se arrependem, se forem ver, e este, vamos deixar em um hashtag, Dele Alley, é quem chegou a esta parte do video, Dele Alley, hashtag Dele Alley, se vocês carregarem isso, como deve ser, até o fim de semana, ou durante o fim de semana, se eles trazem então, ainda um joguinho, com este rapazito, em ação, o que é que acham, é amigos, likezão, partilhem com os vossos amigos, já sabem que, se vocês não têm graça nenhuma, até à próxima, oi, a